Fala aí galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conseguir ter uma estrutura pra você conseguir fazer pelo menos 5 a 10 mil reais todos os meses com PLR, tá bom? Vou te mostrar todo o passo a passo, tudo tintim por tintim aqui Uhuuu! Pra você realmente conseguir criar essa estrutura e conseguir fazer vendas todos os dias que você consiga fazer entre 5 a 10 mil reais todos os meses Mas antes de começar esse conteúdo, eu só peço pra vocês que já deixa o like e também se inscreva aqui no canal, tá bom? Isso aqui não custa nada pra você e realmente já me ajuda demais, fechou? Inicialmente, né? Vamos colocar aqui estrutura PLR Fica ligado, fica até o final do vídeo, tenho certeza que você vai curtir demais O que é muito importante, pelo menos inicialmente, é entender o que funciona Beleza King, mas como assim entender o que funciona? Do que você tá falando? Quando eu falo entender o que funciona, é simplesmente entender qual é o nicho barra produto que tá vendendo Que tá funcionando de fato no mercado atual Beleza King, até aí eu tô entendendo, mas eu não sei como que eu vou conseguir buscar nichos e produtos que vendem atualmente A gente pode estar utilizando ferramentas de mineração, tá? Eu já mostrei vídeos aqui no canal, né? Já mostrei vídeos como minerar anúncios e produtos também Só que eu não vou te mostrar isso aqui nesse vídeo porque isso aqui vai exigir, por exemplo, um trabalhinho a mais, tá bom? Vou te mostrar outras formas também A gente pode ir simplesmente em plataforma de vendas Plataforma de vendas online, no caso, poderia ser o quê? Poderia ser a Hotmart, a Pify, a Eduz Essas plataformas, elas hospedam produtos e você pode simplesmente se afiliar a alguns produtos Não sei se você já percebeu, por exemplo, na Hotmart Na Hotmart tem aquela questão dos graus, né? Se o produto, por exemplo, tá a 150 graus é porque ele tá sendo vendido muito, muito, muitas vezes, tá bom? Agora, se o produto tá a 10 graus, 20 graus é porque ele não tá sendo muito vendido Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir na Hotmart, por exemplo, pegar aqueles produtos que estão com a maior quantidade de graus Pra gente entender realmente o que tá vendendo Porque se esses produtos estão numa quantidade de 150 graus, 140 graus, é porque eles estão vendendo muito Não sei se você já entendeu sobre isso, mas fica tranquilo Se você não tá entendendo absolutamente nada do que eu tô falando Eu vou te mostrar isso aqui na prática Não sai do vídeo que eu vou te mostrar aqui tudo isso aqui na prática, fechou? A gente também pode estar utilizando do Google Trends, tá bom? Não é Treats, Google Trends, fechou? No Google Trends, como que você vai estar buscando nichos e também palavras-chave que vendem demais aqui Pra gente entender realmente quais são os produtos e nichos que vendem atualmente Google Trends, na verdade, que eu tô confundido com Treats, que é a do Instagram, né? Aí o que a gente pode estar fazendo? Vou estar buscando aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira vender algum produto de emagrecimento Então, antes de você, por exemplo, vender um produto de algum nicho específico Você vem aqui pesquisando o Google Trends É como uma palavra-chave que eles são nichos Então, por exemplo, como emagrecer Vamos supor que eu queira vender algum produto ensinando a como emagrecer Então, eu vou pesquisar aqui a palavra-chave como emagrecer Pra ver se tem muita gente pesquisando Em resumo, o Google Trends vai estar mostrando aqui pra gente Quantas pessoas pesquisam por esse termo diariamente, semanalmente, mensalmente Além disso, vai te mostrar aqui também interesses ao longo do tempo Posso vir aqui, ó, nos últimos 12 meses Aí ele tá me entregando dados agora, ó Desde 31 de julho de 2022, ó Vários dados desde o ano passado Então, eu consigo ter um gráfico bem maneiro aqui Posso ver dados da última hora, por exemplo, ó Olha só quantas pesquisas teve nesse nicho No caso, nessa pergunta aqui Nessa pergunta não, né? Nessa palavra-chave como emagrecer Apenas nessa última hora, tá bom? Isso aqui realmente é uma palavra-chave bem pesquisada, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser vender algum produto de como emagrecer Ensinando a pessoa como emagrecer Esse produto vai ter muita busca Vai ter muitas pessoas pesquisando esse tipo de produto, né? Vai ter muitas pessoas com esse problema Porque, em resumo, o que que acontece? Eu queria explicar isso aqui pra vocês Pra você que não entende como funciona uma venda Uma venda, ela funciona da seguinte forma A pessoa Aqui tá a pessoa Tá a pessoa, fechou? Essa aqui é a pessoa Ela tem um problema A venda, ela começa num problema Então, se a pessoa tem um problema O que que você tem que fazer? Você tem que criar um novo problema pra essa pessoa Entregar a solução pra esse novo problema? Não Você só precisa vir aqui, ó Nessa pessoa Pô, pessoa Você tem Vamos supor que a pessoa esteja fulano, né? Que todo mundo considera ali Pessoas aleatórias com o nome de fulano Vamos supor que essa pessoa aqui seja o fulano Você vai chegar pra ela e vai falar bem assim Pô, fulano Você tem um problema E eu tenho a solução pra esse problema Então, por exemplo Se esse fulano aqui, ó Ele tá obeso, né? Está sobrepeso O que que você vai fazer? Você vai entregar, por exemplo Um livro de receitas Que ele pode utilizar pra estar emagrecendo Você vai estar utilizando, sei lá Um livro de danças que ele pode fazer Sabe aquela galera que dança pra emagrecer? Então Você pode estar recomendando uma academia pra ele Enfim Algum crossfit também Que tem o objetivo ali também de como emagrecer Então, obviamente A venda, ela começa através do problema, tá bom? Então, se o fulano, ele tem um problema Você tem que entregar a solução pra ele Pra conseguir realmente fazer uma venda Então, a venda, ela é simplesmente entrega de uma solução Pra um problema de uma pessoa existente Por sub-região Onde que é mais pesquisado? Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Sergipe Então a gente consegue entender por sub-região Quais pessoas, né? De quais regiões estão pesquisando por essa palavra-chave Fechou? Então a gente consegue entender sobre nichos Aqui dentro do Google Trends, por exemplo Vamos supor que eu queira trabalhar com outro nicho Como ganhar dinheiro com a internet? Aqui dentro do Google Trends A gente já consegue desvendar um problema Um problema, a gente consegue desvendar, por exemplo Um dos passos, né? Que no caso é entender o nicho Se aquele nicho vende, se aquele nicho não vende Ó, o nicho de como ganhar dinheiro com a internet Ele, em resumo, ele é, obviamente, mais Menos pesquisado do que o nicho de emagrecimento Só que ele também é bastante pesquisado, tá? Principalmente, aqui, ó Em alguns momentos Em alguns dias específicos Por exemplo, se você for acompanhar nos últimos 5 anos O nicho de como ganhar dinheiro com a internet Ele vem crescendo muito, tá vendo? Obviamente, ele não é igual ao nicho de emagrecimento Só que ele também não é tão competitivo quanto Quanto o nicho de emagrecimento Você vai escolher Eu recomendo que você escolha um nicho que vende Que você já tenha algum tipo de conhecimento Entendeu? Então, por exemplo, se você talvez tenha algum conhecimento ali Sobre como emagrecer ou algo do tipo Trabalha no nicho de emagrecimento Faça um produto nesse nicho E produtos agora? Como que a gente vai entender produtos que vendem Ou que deixam de vender? Eu vou entrar entrando lá na Hotmart E vou te mostrar como que a gente vai fazer isso Dentro da Hotmart A gente vai vir aqui em mercado de afiliação, tá? Então, pra você vir em mercado de afiliação Você vem aqui nessa boxzinha, nessa caixa E vem aqui em mercado de afiliação Aqui, você vai pesquisar o seguinte Você vem aqui em mais filtros, tá? Aqui, ó Produtos mais quentes Desce aqui um pouquinho Você vai encontrar alguns produtos que são mais quentes Como assim mais quentes? Aqueles produtos que mais vendem, tá? Aí você vem aqui em mostrar todos E você vai conseguir encontrar todos os produtos mais quentes Aqueles produtos que mais vendem Como eu disse pra vocês Aqui na Hotmart a gente tem um sistema de graus, né? Então, quanto maior essa temperatura aqui Mais aquele produto ele vende Mas, ó A gente pode estar pesquisando E é aquilo Aqui você entende quais são os produtos que mais vendem, ó Por exemplo, curso de inglês Tá vendendo bastante Fórmula Negócio Online Marketing Digital aqui Inglês de novo Curso de inglês dá muito certo, tá? Método americano da escala digital Eu quero utilizar com vocês Um exemplo de emagrecimento Então a gente vai buscar algum produto de emagrecimento aqui, ó Então, galera, é o seguinte Eu encontrei esse produto, tá? É receitas pra secar Da última vez que eu tinha olhado Ele já era... Ele era bem quente, tá? Tipo, ele tinha 150 graus de temperatura Hoje em dia ele tem 65 graus Mas o que significa? E o que significa é que ele já vendeu bastante Hoje em dia ele continua vendendo Mas não vende tanto quanto antes, tá bom? Esse produto ele é muito, muito simples, tá? Eu já vendi esse produto Então eu sei porque ele é simples Realmente é um produto muito simples de ser feito Eu vou te ensinar como criar um produto semelhante a esse aqui Pra você conseguir vender Assim como esse produto já vendeu, né? A gente tem que pegar aquilo que funciona, replicar e fazer vendas com aquilo, entendeu? A gente já entendeu que o nicho de emagrecimento é o nicho que vende Agora, qual o tipo de produto que vende no nicho de emagrecimento? Esse é o tipo de produto que vende bastante Receitas pra secar em 30 dias Então isso aqui é um livro de receitas que você vai simplesmente receber Vai conseguir utilizar pra emagrecer, né? Pra secar em 30 dias Assim como diz o nome do produto Você vai estar utilizando o chat de APT pra estar criando um produto como esse Como vocês não precisaram nem adquirir pra entender o que tem dentro desse produto Que no caso é receitas pra você secar em 30 dias A gente já sabe qual que é o conteúdo São receitas que vão te acompanhar durante 30 dias Pra você conseguir secar nesses 30 dias Então agora a gente vem aqui no chat de APT Show! Chegando aqui no chat de APT Como eu disse Só pra replicar aqui pra vocês Só pra vocês conseguirem entender O primeiro passo era entender o que funciona Então a gente foi na Hotmart E também aqui no Google Trends, tá? Vou até marcar em negrito aqui qual das opções que a gente utilizou Só pra realmente ficar bem claro pra vocês O que a gente tá fazendo E por que a gente tá fazendo Fechou? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso produto, tá bom? A gente vai inicialmente utilizar o chat de APT Beleza, King? Pra que a gente vai utilizar o chat de APT? A gente precisa de um conteúdo, fechou? E o chat de APT é a ferramenta que vai facilitar Pra que a gente consiga esse conteúdo da forma mais rápida e fácil possível A gente vai fazer algumas perguntas E vai conseguir, por exemplo, um livro de receitas completo dentro do chat de APT Fechou? Então a gente vai tá criando esse produto, tá bom? Inicialmente a gente vai tá utilizando do chat de APT E depois do Canva A gente vai tá utilizando o Canva também O Canva é uma ferramenta que a gente vai tá fazendo não só o e-book, tá? A gente vai tá criando o nosso e-book Nosso livro de receitas Mas também a nossa capa A capa do nosso produto Fechou? O Canva é uma forma muito, muito simples de criar suas artes ali Tanto capa pro seu e-book e também o seu e-book em si Fechou? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vem em New Chat, tá bom? Aqui no chat de APT E a gente vai começar a fazer algumas perguntas Vamos fazer o seguinte Me entregue Aqui você pode fazer diversas perguntas Eu não planejei nenhuma pergunta Me entregue Uma lista De receitas Pra utilizar Em 30 dias Não, para secar A barriga Como eu disse, eu tô fazendo isso aqui com vocês Então eu vou tá mudando aqui Em alguns momentos Ó, me entregue uma lista De receitas pra secar a barriga em 30 dias Vamos ver o que ele vai me entregar Não sei o que ele vai me entregar, tá bom? É na alimentação Fechou Smoke De abacate De espinafre Enfim Ele vai me entregar aqui algumas receitas É, obviamente eu vou fazer com que você Consiga montar Praticamente um livrinho completo, tá? Aqui ele vai me entregar umas receitas Avulsas, tá bom? É... Me diz Monte pra mim Um plano Para eu emagrecer Em 7 dias Com café da manhã Almoço Café da tarde E jantar Vamos ver o que ele vai me entregar Através dessa pergunta Aqui está um exemplo, né? De um plano dietético De 7 dias pra emagrecer Aqui, olha só como já muda Simplesmente sabendo fazer uma pergunta Aqui ele só me entregou receitas aleatórias Agora eu pedi um plano dietético Pra ele me montar É... 7 dias aqui Pra eu conseguir, por exemplo Comer todos os dias aqui, ó Olha só Ele montou aqui um plano dietético pra mim Com café da manhã Almoço Lanche da tarde E jantar De 7 dias, ó Dia 1 Aí eu como isso aqui no dia 1 No dia 2 o que eu como? Eu como isso aqui Então, por exemplo Vamos pegar aqui alguns dos dias Dia 3 No dia 3 O café da manhã vai ser uma tigela de mingau de aveia Com frutas frescas Banana ou morangos, né? E uma colher de chá de mel Beleza No almoço vai ser uma salada de grão de bico com tomate Cêbola roxa e pepino E uma porção de carne magra grelhada, né? Pode ser filé mignon ou frango também Que é uma carne magra Show! Isso aqui ele vai montar, no caso, durante os 7 dias, tá bom? Aí o que você pode fazer? É... O que eu recomendo aqui que você tenha durante o seu produto? Você pode, obviamente, montar um plano dietético, né? Aqui no próprio produto É uma... É... É... Para secar em 30 dias Então, aqui eu só peguei de 7 dias, tá? Cê pode pedir a mesma coisa para ele Que eu pedi aqui, ó Monte para mim um plano dietético Para me agrescer em 30 dias Aí ele vai te mostrar um plano dietético É... Te mostrando tudo o que você precisa comer Durante 30 dias Para você conseguir secar, tá bom? Com o café da manhã Almoço, café da tarde e jantar Só que aí o que você pode fazer Para conseguir diferenciar Entregar uma coisa mais interessante para o seu cliente? Você pode pedir, ó Fazer a mesma pergunta, ó Monte para mim um plano dietético Para emagrecer em 7 dias Com o café da manhã E com... Sabendo que eu desejo um dia livre Para fazer qualquer refeição Durante a semana Ok, você pode fazer essa pergunta Monte para mim um plano dietético Para emagrecer em 7 dias Café da manhã Com o café da manhã, né? Almoço, janta Café da tarde É... Sabendo que eu desejo um dia livre Para fazer qualquer refeição Durante a semana Ele vai te entregar Acredito eu O mesmo plano dietético Na verdade não o mesmo Ele vai te entregar um plano dietético De 7 dias Em true Desse plano, ó Um plano inclui um dia livre Que você pode desfrutar de uma refeição Sua escolha sem restrições Então ele vai decretar aqui Que em um desses dias Ele vai definir que em um desses dias Vai ser um dia para eu comer de boa, né? Assim você consegue, por exemplo Fazer com que o cliente, né? Que compra o seu produto Coma bem, né? Além disso Consiga ter um dia dentro da semana Para comer de forma livre, né? Desses 7 dias Seria um dia livre Então nesse dia Você pode desfrutar de uma refeição De sua escolha sem restrições Lembre-se de manter o controle das porções E faça escolhas conscientes Para não exagerar Você vai simplesmente definir O que você pode fazer? Eu... O que eu faria? Eu pegaria... Eu montaria um plano dietético De alguns dias Não necessariamente 30 Pode ser 60 dias Pode ser 40 dias Pode ser 90 dias Só que em resumo É aquilo que eu falei Esse produto ele vendeu muito E é simplesmente receitas Para você secar em 30 dias Você pode simplesmente conseguir Essas receitas Sem ser nutricionista Através do chat EPT Cara O chat EPT É algo muito absurdo Porque é um robô Que pode ser médico Pode ser nutricionista Pode ser dermatologista Enfim Porque ele tem um conhecimento Absurdo dentro dele Ok? Então você pode simplesmente perguntar E criar qualquer tipo de produto aqui dentro Só que o que eu recomendo? Recomendo que você entregue Entregue bônus Tá? Como assim bônus? Você pode entregar algum tipo de bônus Além daquele plano dietético Além daquelas receitas Você pode, por exemplo, entregar Vou te dar algumas ideias de bônus Um grupo VIP No WhatsApp ou Telegram Para que serviria esse grupo VIP? Para a galera se motivar Para a galera compartilhar conhecimentos Esse grupo VIP é o mais básico Que você pode dar como bônus E eu recomendo muito que você Crie no WhatsApp ou no Telegram Se o primeiro grupo que você criar Encher Tiver muitas vendas Aí obviamente vai encher de membros Você pode criar outros grupos Entendeu? Mas é isso Grupo VIP no WhatsApp ou Telegram Recomendaria talvez Um plano de alguns dias Dieta Mais lista de treino King, mas como que eu vou conseguir Encontrar uma lista de treino No seu personal? Esse aqui É o cara que você tem que consultar Tá bom? É só saber fazer a pergunta Que ele vai te entregar Uma lista de treino Então isso aqui é muito pessoal Tá bom? Só te dei algumas dicas aqui De bônus Porque isso aqui é muito importante Isso aqui se chama Overdelivery Que no caso É mais do que a pessoa comprou Entendeu? Isso aqui é muito importante Pra que você, por exemplo Venda mais produtos Para essa pessoa Ou simplesmente Entrega uma satisfação completa Do cliente Quando você entrega mais do que Por exemplo A pessoa comprou Comprou um plano de receita Comprou um plano de receita De 30 dias E quando ela recebe Um grupo VIP no WhatsApp Quando ela recebe Uma lista de treino também Isso aí é mais do que ela comprou Mais do que ela realmente esperava Isso acaba sendo muito bom Pra experiência do cliente Eu vou criar o design desse produto A capa do produto E também Além da capa do produto Eu vou te ensinar também A como criar O ebook em si Porque a gente vai preparar Todas essas receitas Dentro do ebook Bom, então aqui Dentro do canvo O que você vai pesquisar? Você vai pesquisar aqui Por ebook Tá bom? Aqui pesquisando por ebook Você vê aqui Alguns modelos sugeridos Você pode pesquisar, tá? Pode dar um enter E aqui deixa eu até Tirar um pouco do zoom E você vai encontrar Diversos modelos já prontos Obviamente a gente pode editar Esses modelos já prontos A gente pode estar utilizando Esses modelos como referência Entendeu? Por exemplo, o guia do emagrecimento A dieta perfeita A gente pode estar utilizando Dois desses modelos aqui Pra gente conseguir criar A nossa capa do ebook Vamos estar utilizando esse aqui O guia do emagrecimento A gente vem aqui em personalizar esse modelo A gente consegue não só ter esse modelo Como editar também Vou colocar, por exemplo, receitas Aí você pode criar o design Da forma como você preferir, tá? Secar Eu vou colocar um nome semelhante Aquilo que a gente modelou, né? Que no caso era aquele produto lá Aquele produto aqui, ó Receitas pra secar em 30 dias 2.0 Eu vou estar fazendo algo semelhante, tá? Por quê? Porque esse produto eu não vou vender Óbvio, se você quiser Você pode botar um nome super diferente, né? Algo mais pessoal Mas como é um exemplo aqui Eu não vou ficar pensando muito tempo Em um nome também 60 dias Vamos colocar aqui pra não ficar tudo igual Aí eu acho que o que a gente pode fazer A gente pode colocar isso aqui Do mesmo tamanho Do que o texto receitas Isso aqui, como eu disse É muito pessoal, tá? Vai depender muito do que você quer Pro seu produto É, não ficou perfeito Mas também não ficou ruim, não Tá? Quando tiver, por exemplo Vamos supor que você selecionou aqui, ó E mover tudo de uma vez só O que você faz? Você vem aqui, ó Nessa camada de baixo E clica nesse cadeadinho Que aí você vai bloquear ela Pra que ela não fica se movendo Com o texto, entendeu? Aqui deixa eu ver se eu consigo ir agora Aqui consigo mexer agora só O texto Que é o que eu queria O que que acontece aqui? Inclusive uma dica de bônus Que eu acabei de pegar aqui Você pode entregar um plano dietético De 60 dias Como é o caso, né? No meu caso aqui O meu produto ele vai te ensinar Receitas pra secar em 60 dias É um produto exemplo, óbvio Mas nesse caso Se eu fosse vender esse produto Ele ia te entregar um plano dietético Durante 60 dias Pra você conseguir emagrecer Você pode colocar algo assim, ó Como na capa do seu ebook Pra você entregar mais 100 receitas grátis Aí o que que pode ser seu bônus? Mais 100 receitas Isso que você pode entregar também Como bônus Cara, isso aqui é muito simples, tá? Me entregue 100 receitas É isso, eu vou pesquisar isso Me entregue 100 receitas fit Vamos ver se ele vai Aqui, ó Aqui estão os 100 receitas fit Pra você aproveitar Aqui ele vai te entregar Todas as receitas, tá bom? Mas aí como que você vai saber, por exemplo O modo de preparo E o modo de preparo, né? E os ingredientes de cada uma das receitas Você vem aqui, ó Salmão grelhado Quais os ingredientes E modo de preparo Salmão grelhado com bolo de limão E mostra quais os ingredientes e modo de preparo Do salmão grelhado com molho de limão Agora ele vai me entregar, teoricamente Os ingredientes e também O modo de preparo Tá vendo como é simples? É muito simples isso aqui Vai mostrar todos os ingredientes, tá bom? E o modo de preparo Mas sem receitas grátis É isso, perfeito Entendeu? É mais ou menos dessa forma Você pode tirar isso aqui caso você não goste Ou você pode manter Fechou? Aqui você pode mudar a imagem também, tá bom? Você pode utilizar uma foto como essa, entendeu? Aí você coloca aqui, ó Aqui atrás Aí você vem aqui e só clica em mover pra trás, ó Camada Mover pra trás Aí você vai deixando ela pra trás, tá vendo? Pra ficar exatamente Onde fica a imagem de capa Mover pra trás Isso aqui vai ser um pouquinho chato, tá? Mas vai movendo pra trás Que você vai conseguir Botar ela certinho no lugar que você deseja Aqui, ó Aí você tira essa imagem aqui, ó Tira essa imagem aqui E aí você consegue, ó Colocá-la aqui, tá vendo? Então você precisa, teoricamente, cortar Mas de qualquer forma Eu vou manter essa imagem aqui, tá? É bem simples cortar também Mas eu vou manter dessa forma aqui Beleza Receitas pra secar em 60 dias Aprenda a emagrecer de forma saudável Eu te mostrei aqui também Qual que é o bônus que a pessoa vai ganhar Que no caso é mais de 100 receitas fits Que é só vir aqui, ó Olha só, já consegui um modo de preparo É aquilo Você não vai entregar simplesmente uma lista de receitas Você vai entregar um modo de preparo E também os ingredientes Pra pessoa conseguir fazer a receita Ok? Então é isso Aí o que você pode fazer agora Pra começar o conteúdo do seu e-book? Aqui é só a capa, tá bom? Agora você vem aqui em adicionar a página E você faz o seguinte É... No começo Eu sempre recomendo que você faça o seguinte aqui Eu venho aqui em texto Coloque uma introdução Tá? Na introdução Eu vou te mostrar aqui, ó Dentro do... Como vai ser separado o conteúdo Né? De início Introdução Tá? Introdução Barra boas-vindas Aqui você vai simplesmente Agradecer a compra Vai dar os parabéns à pessoa Por ter dado esse passo, né? De adquirir um plano de receitas Pra conseguir emagrecer e tudo mais E é isso É uma introdução É simplesmente receber a pessoa, sabe? É isso Você vai também Escrever algumas coisinhas aqui Você pode colocar aqui, ó Introdução, né? Vamos colocar o texto Isso aqui é como eu disse É muito pessoal Depende muito do que você deseja Pro seu e-book Eu vou colocar um texto branco Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó Uma listrinha embaixo Entendeu? Isso aqui é muito sobre o que você deseja Pro seu produto Tá bom? Aqui, ó No texto em si Eu vou diminuir o tamanho também Vou colocar uns 20 aqui Você pode diminuir o tamanho Aqui dentro desse Tamanho da fonte Tá bom? Bem-vindo Ao... Receitas pra secar Em 60 dias Enfim Você coloca um negocinho desse Você pode diminuir também A altura da linha aqui Tá vendo? Diminuir Espaçamento entre linhas Aí você deixa ele mais próximo Aí eu vou colocar aqui Mais ou menos E eu não quero, tipo, tudo negrito Eu quero colocar Bem-vindo Ao receitas Para secar Vou diminuir aqui um pouquinho Pra não ficar diretamente na borda Pra pessoa conseguir ler 60 dias Uma frase genérica, mas Enfim Que dá pra ser utilizada na Introdução Aí você vem aqui E dá um CTRL-C, CTRL-V Copia o texto E agora você vem aqui Parabéns Na iniciativa Vou estar acompanhando Todo o seu progresso E aí você vai preenchendo Como eu disse Esse aqui é um produto exemplo Eu não vou vender, tá? Então eu vou Fazer algo bem simples Mas é só pra passar Uma mensagem aqui pra vocês Pra vocês entenderem O que funciona Aí o que que acontece? Pra deixar o e-book Mais tranquilo de ler Você pode adicionar Algumas fotos, tá? Vem aqui Coloca, tipo, uma fotinha aqui Ou, por exemplo Mulher comemorando Não faz muito sentido, tá bom? Mas eu vou colocar Isso aqui é mais de aniversário E tudo mais, né? Mas é isso Você vai pesquisando aqui Aí, você vem aqui E duplica a página Por que que eu dupliquei a página E não criei uma nova? Porque aqui, ó Você pode simplesmente mudar o texto Agora É aquilo que eu te falei Inicialmente a gente vai dar Uma introdução boas-vindas Depois a gente pode preparar Por exemplo A gente pode simplesmente Entregar o bônus aqui Entregar o bônus Só que Esse bônus Ele pode ser entregue Da seguinte forma Ele pode ser entregue Logo no fim do e-book Ou no começo Eu normalmente entrego no começo, tá? Porque a pessoa já Chega no produto, né? Já começa a consumir O meu produto Sabendo que eu tenho um bônus pra ela Porque às vezes a pessoa Ela compra o produto Mas infelizmente Ela não completa Ela não segue o produto 100% Então ela não vai chegar No fim do produto Se o seu bônus estiver No fim do produto Ela não vai nem conseguir entender Que tinha um bônus pra ela Entendeu? Por isso que eu entrego Logo no começo Você pode entregar E você entrega, por exemplo O link pra entrar no grupo do WhatsApp É... No caso Se eu tivesse, por exemplo O bônus de lista de treinos Eu ia entregar no fim, tá bom? Eu não queria que a pessoa Soubesse que ela teria que treinar Logo quando ela entrasse No meu produto, né? Eu iria manter, por exemplo O meu bônus de lista de treino Lá no finalzinho Entregar de bônus no fim do começo Mas, por exemplo O grupo no WhatsApp Você já pode entregar por aqui Caso você tenha um grupo VIP Aqui do WhatsApp Entendeu? Já pode entregar no começo Depois disso A gente vai começar O plano dietético Vai começar o plano dietético Isso aqui é muito simples, tá? Diet... Não, vamos escrever aqui bônus, tá? Vamos supor que você entregue Alguns bônus aqui Aí... Aqui está... Os seus bônus Aqui no link abaixo E entre No grupo VIP do WhatsApp Entendeu? Aí você pode vir aqui, ó Aí você vem aqui E coloca link Aqui, né? Você vai colocar o link Bem aqui, tá vendo? E aqui abaixo Uma lista de sem receitas Chá É só clicar Em download Entendeu? Aí você vem aqui E disponibiliza também A lista de sem receitas, né? Aqui na capa A gente deixou bem claro Que o bônus também Um dos bônus Seria sem receitas Fit gratuitamente Então aqui no bônus Que pode ser entregue No começo ou no final Você vai entregar o link Pra pessoa entrar no grupo VIP E também O packzinho de receitas Aquilo tá tudo desorganizado, tá? Mas você organiza Da forma como você preferir Esse produto Como eu disse Eu não vou vender, tá bom? Mas isso aqui Já dá pra você ter como parâmetro A minha missão aqui Não é te mostrar Como você vai criar Exatamente o seu produto Porque isso aqui é muito pessoal Vai depender muito Não tem uma receita certa Porque assim Você pode simplesmente pegar Esse produto como exemplo aqui E utilizar como parâmetro, né? Pra criar o seu próprio produto Porque tipo Não tem uma receita Você vai colocar Coisas que são da sua identidade Dentro do seu produto Deixar o produto mais bonito que o meu Ou mais feio que o meu Enfim Vai depender de você Ok? Então aqui A gente entrega os bônus Aí a gente vem aqui novamente E duplica a página E aqui a gente já pode começar Dia 1, por exemplo Dia 01 Aí você vem aqui no dia 01 A gente tem Como eu disse A listazinha aqui De 7 dias Aí como que você vai entregar o dia 1? Você vai entregar dessa forma aqui Esse aqui é o dia 1 Aí você vem aqui no texto Dá um CTRL V Separaria da seguinte forma Vamos separar aqui Com o café da manhã Aí eu colocaria O seguinte Não, separado não Dá pra colocar assim mesmo Você pode colocar aqui Dar um espacinho, tá vendo? Vem aqui E vem aqui Tá vendo? Aí você pode colocar Isso aqui é muito pessoal também Pra organizar, tá bom? Só que, por exemplo Você pode vir aqui Aumentar um pouquinho O nome café da manhã Aí você vem aqui Coloca um tracinho na frente Que vai depender muito de você Como você quer organizar Você pode deixar só assim Só que vai ficar meio feio, né? Pode deixar algo mais bonito Aí você pode deixar algo mais bonito Assim, sabe? Aí depois você pode vir aqui Com o Deixa eu só dar um Duplicar aqui Só duplicar isso aqui E agora eu vou vir com o almoço Beleza Aí a gente tira isso aqui Inicialmente Porque isso aqui é bem chatinho, né? Então eu não colocaria no meu ebook Aí você dá o espacinho E coloca aqui também o almoço, tá vendo? Você pode colocar menor? Pode Pra caber tudo, né? Aí você vem com o café da tarde E depois a janta aqui Ficou bem bonitinho, né? Eu não sabia que ia ficar tão legal assim Lanche da tarde ele é pequenininho Então vai ocupar menos espaço Eita Aí você deixa tudo padronizado Tá tudo legalzinho O texto tá com 17,3 aqui de tamanho Você vem aqui e muda 17,3 Beleza, lanche da tarde E agora Por último, mas não menos importante O jantar Só como é fácil e simples De você fazer um negócio como esse Vem aqui e diminui um pouquinho O jantar Você coloca o título aqui, né? Jantar Um tamanho 20, né? Pra ficar mais visível Pode diminuir mais um pouquinho aqui E aqui, ó Vai ficar bem legal também Aqui seria 17,3 também, né? 17,3 de tamanho Aquilo que eu falei Deixa tudo padronizado Bonitinho Pra você conseguir deixar algo bem legal Aqui o título Eu posso deixar um pouco mais pra cima, né? Como que já ficou legal O nosso plano dietético Então, ó Inicialmente a gente Fez a capa Fez a introdução, né? Dando boas-vindas Essa imagem aqui é Enfim, você pode fazer da forma como você quiser Isso aqui é importante você levar como parâmetro E não como exemplo majoritário Assim, pra você simplesmente criar Algo semelhante ou igual Que eu criei aqui Não, isso aqui é um exemplo É um parâmetro, tá? Aí depois você entrega os bônus Como eu disse Você pode entregar no começo ou no final E aqui tá o dia 1 Aí você vai repetir isso aqui Durante os dias como você fez É aquilo Esse e-book aqui Ele seria receitas pra secar em 60 dias Então eu teria que fazer isso aqui Durante 60 dias Ah, King, vai demorar um pouquinho? Vai Só que se você se dedicar Você consegue criar esse produto em um dia Um produto que você cria um dia Que você vende durante vários dias, tá? Então é importante você ter Essa dedicaçãozinha Pra conseguir criar um produto Pra depois vendê-lo Entendeu? Porque senão você vai entregar Algo ruim pro seu cliente E não é isso que eu quero te ensinar Então a gente já entendeu, né? Que o nicho de emagrecimento Ele vende muito O produto No caso, esse produto aqui Receitas pra secar em 30 dias Ele vende bastante também Então a gente simplesmente Utilizou ele como exemplo Fechou? A gente já criou a nossa capa Pelo Canva A gente já criou também o nosso produto Estamos criando o nosso produto pelo Canva Como eu disse, esse produto é um exemplo Então eu não vou estar criando ele Completamente por aqui A gente já entendeu também Quais podem ser os bônus, né? Então ser receitas, feeds grátis, né? Alguns planos de Planos de alguns dias com dieta Mais lista de treino E grupo VIP também No WhatsApp ou Telegram A gente já entendeu Como vai ser separado o conteúdo Tá? Muito simples também E é isso Em resumo, até agora é isso E agora o que você precisa fazer? Como o vídeo já tá muito longo Eu não vou estar te ensinando isso aqui na prática Mas na teoria eu vou te ensinar Você precisa colocar Hospedar, tá? O seu produto em alguma plataforma de venda Eu já ensinei isso aqui em alguns outros vídeos E é bem simples também Você precisa hospedar em alguma plataforma Pode ser Qify, Hotmart Vamos supor que eu te ensine aqui Apenas como hospedar o seu produto na Qify Só que você quer hospedar na Hotmart Então não vai servir muito bem E pra não causar confusão E também porque o vídeo já tá muito longo Eu não vou ensinar isso aqui na prática Mas é só você pesquisar algum vídeo no YouTube Por exemplo Como criar o meu produto na Hotmart E você vai encontrar um tutorial completo Mas não vá nesse vídeo agora Continua que eu tenho algumas dicas ainda Nesse vídeo aqui pra você Fechou? Então você pode estar colocando o seu produto Na Qify, na Hotmart ou na Eduzz A Eduzz e a PerfectPay São elas que tem menos taxas Tá bom? A Eduzz e a Hotmart Elas são mais famosas E consequentemente mais seguras também Por isso possuem umas taxas maiores A PerfectPay e a Qify são boas E também possuem menos taxas É a que eu recomendo Logo depois de hospedar o seu produto O que a gente precisa fazer? A gente tem duas opções E agora? Quais são essas opções? A gente tem a opção de Vender com tráfego pago Igual anúncios, né? Ou vender com tráfego orgânico Tá? Que a galera gosta muito Que no caso é o tráfego gratuito, tá? Orgânico Eita Orgânico Que no caso é Vídeos no TikTok Instagram Youtube Etc Beleza, King Qual que seria mais fácil pra conseguir vender? Obviamente o tráfego pago Você vai estar pagando pra fazer anúncios Pra aparecer pras pessoas Agora, com a criação de conteúdo Você consegue Você vai demorar um pouquinho mais Pra começar a vender Só que se você, por exemplo Estourar algum vídeo no TikTok Ou conseguir crescer o seu perfil Você vai vender muito de graça Tá bom? Isso é muito legal Então, por exemplo Depende bastante do que você quer Eu recomendo que você faça os dois Se você tiver dinheiro pra fazer anúncios Faça anúncios Mas também crie conteúdo Fechou? Assim você vai conseguir vender o seu produto De graça E pagando também por anúncios Entendeu? Eu recomendo que você faça os dois Mas se você não tiver conteúdo Isso aqui é muito importante também, né? Acaba que O tráfego orgânico Ele abre muitas portas Pra muita gente que não tem dinheiro Pra investir em anúncios E você simplesmente Criando um vídeo no TikTok Sobre o seu produto Falando sobre ele No Instagram, no YouTube Você consegue um público E pode até fazer vendas Ali através disso Entendeu? Então, você tem duas opções Eu recomendo que você faça as duas Mesmo que você tenha dinheiro Pra investir no tráfego pago Também crie um conteúdo Tá bom? E se você não tiver dinheiro Crie apenas o conteúdo ali Até você conseguir fazer algumas vendas E conseguir fazer os seus anúncios E esse foi o vídeo de hoje Tá bom? Espero que você tenha curtido Eu nunca vi alguém Criar um conteúdo Como esse aqui no YouTube, tá? Te ensinando passo a passo Do que você precisa fazer Pra conseguir ter uma estrutura de PLR Pra você vender entre 5 a 10 mil reais Por mês, né? No caso, na internet Fechou? Então, já deixa o like Também se inscreve aqui no canal Não custa nada E eu tenho certeza Que pra você encontrar um conteúdo Como esse aqui na internet Vai demorar Ou você não vai encontrar Tá bom? Então é isso Espero que você tenha curtido Tamo junto e Valeu